Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 26 de maio, estamos indo para nossa aula de matemática de número 10. Descansaram bastante, aproveitaram o feriado prolongado, deu pra curtir bastante o papai com a mamãe? Sim? Tá, então nós vamos voltar para as nossas aulas e nós vamos começar com a correção de matemática da página 52, certo? Não era aquele quadro que dizia o seguinte, complete o quadro com os números que faltam e depois faça o que se pede, de 0 a 99. Letrinha A, pinte de verde o número formado por uma dezena e sete unidades. Então, vocês foram lá no quadro, encontraram o número 17 e coloriram na cor verde. Letra B, pinte de vermelho o número formado por três dezenas e quatro unidades. Então, foi lá no quadro com a cor vermelha e coloriu o número 34. Letrinha C, marque com o X o número formado por cinco dezenas. Então, foi lá no quadro, encontrou o número 50 e marcou o X. E a letra D? Circule todos os números que são formados por menos de uma dezena, ou seja, menos de dez. Então, vocês circularam. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, teria que ter circulado a primeira fila, que é do zero ao nove. Feito isso, muitas crianças fizeram, porque já me mandaram, a tia já até corrigiu. Continue mandando, não pode esquecer. Número dois. Tinha lá um quadro cheio de escovas de dente. O que vocês tinham que fazer? Agrupar de dez em dez, ou seja, cada grupinho de dez, vocês iam circular. Quantos grupinhos vocês conseguiram formar, tá? Então, vocês teriam que ter formado, quem já fez, nove grupos. E sobraram algumas unidades, porque não deu pra fazer mais uma dezena. Então, sobrou sete escovas. Conferiram? Foi isso? Tá. Exercício de número três. Ainda sobre aquele quadro lá da atividade número um, que é de zero a noventa e nove. Qual é o maior? Desculpa, li errado. Continuando. Voltando. Letra A. Qual é o menor número do quatro? Coloquei aqui. O número zero. Letra B. E o maior? Se o menor é zero, o maior, noventa e nove. Escreva todas as dezenas exatas. Ou seja, aquilo que eu estou falando desde o começo. Contando de dez em dez. Então, ficou assim, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta e noventa. Tá? A letra D. O que você percebeu de comum em cada coluna? Que todos os números têm unidades. E na letra E. O que você percebeu de comum nas linhas? Que todos os números têm dezenas. Certo? No número quatro, pede o seguinte. Decompanha os números a seguir. Aí, já tem o exemplo do trinta e nove. Vou apagar aqui só um instante. Pra podermos fazer juntos. Então, vamos lá. Número quatro. Tenho a casinha das ordens da seguinte forma. Vamos só um instante. Aí, tem lá o número trinta e nove. E a casinha das ordens. Um pouco torto, mas dá pra gente poder entender. Então, unidade, dezenas. Esse aqui. Aqui, aqui e aqui. Igual o desenho que vocês têm na página cinquenta e três. Então, aqui. O três e o nove. E na frente tem que escrever... Três dezenas... E nove unidades. Este é o modelo que já estava pronto na coxila. Depois tem o quarenta e dois. Nossa, ficou pouco mesmo. Quarenta e dois. E o próximo sessenta e oito. Vai fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Quarenta e dois. Eu tenho... Quatro dezenas... E duas unidades. Deu pra fazer? Deu, né? E o próximo número, sessenta e oito. Com seis dezenas e oito unidades. Seis dezenas... E oito unidades. Certo? Então, vamos pra próxima. A próxima é a página cinquenta e três. Essa encerrou a cinquenta e três. Agora, nós vamos pra cinquenta e quatro. Então, vamos. Que eram três probleminhas que vocês tinham que estar respondendo. Número um. Em uma das menores salas de um cinema, Há oito dezenas e seis unidades de poltronas. Quantas poltronas há nessa sala? Já vou responder, já coloco aqui. Vou apagar também, pra poder ir direitinho. Quem não conseguiu fazer, está fazendo agora junto comigo. Há oito dezenas e seis unidades de poltronas. Então, a resposta é... Em uma sala, há duas dezenas e quatro unidades de alunos. Quantos alunos há nessa sala? Há oito dezenas e quatro unidades de alunos. E o probleminha de número três. Uma padaria produz sete dezenas e cinco unidades de pães a cada hora. Quantos pães são produzidos por hora nessa padaria? Resposta de número três. Setenta e cinco pães. Vamos só juntar os dois números. Cheque. Vamos lá. Com isso, nós concluímos a nossa correção na aula de hoje. E eu vou deixar de lição de casa o seguinte. A página cinquenta e cinco é uma brincadeira do jogo da memória. Em sala de aula, brincaríamos em dobra. Em casa, vocês podem estar brincando com o papai e com a mamãe. Aqui ele pede pra voltar lá na página. Pra voltar não. Pra seguir em frente até a página duzentos e um. Nós vamos lá no final da costila, naquela parte que dá pra destacar e recortar. Nós vamos encontrar esta página. Ela tem duas partes, com os números, com o desenho do material dourado. Essa das bolas vocês deixam. Então, vocês vão recortar aqui e usar somente a de cima, tá? Então, fez isso. Nós vamos ter dois tipos de cartinhas. E aí, vem as orientações. Número um. Forme dupla com o colega. Ou seja, com alguém que estiver do seu lado. Escolha quem recortará as cartas da página duzentos e um pra iniciar o jogo. Embaralhe as cartas com as informações viradas para baixo, espalhando-as sobre a mesa. Jogo da memória, que vocês já sabem como jogar. O primeiro jogador, aí vem as regras. O primeiro jogador deve escolher duas cartas, uma de cada grupo e virá-la ao mesmo tempo para cima, tá? Tem a cartinha dos números e a cartinha do desenho do material dourado. Que vai ter a mesma quantidade, como se fosse decompor com os desenhos, tá? Vence quem formar o maior número de pares. Quem brincar, pode anotar aqui no cantinho da página com quem jogou e quem venceu. Depois, tira a foto e manda pra mim. Certo? Então, vai fazer a página cinquenta e cinco. Depois, vai pegar a pochila de caligrafia na página oitenta e quatro. Que vocês também já sabem. São os números de zero a nove. Nove, tá? Aqui está dizendo assim. Recordando os números de zero a nove e copiando nas pautas. Ou seja, as pautas são as linhas. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar por extenso. Tem o número zero e como eu escrevo zero. Vocês vão copiar aqui zero e zero. Vai fazer do zero ao nove, copiando sempre, respeitando a linha e com todo o capricho. Na oitenta e cinco, cubra o tracejado do número dez com a cor indicada. Depois, leia e copie o nome desse número. Mesma coisa, vai cobrir o tracejado e copiar dez. E na oitenta e seis, é a família do dez. O dez também tem uma família, tá? Então, ele tem o dez e termina no dezenove. Então, vai dez mais um, onze. Dez mais dois, doze. Vai copiar igualzinho está aqui. Copia dez mais um, igual a onze. E no final de toda a atividade, vocês vão contar quantas bailarinas tem aqui, tá? Aí, vocês vão descobrir que a resposta também está do outro lado. Então, a família do dez. Então, vai ficar dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Parou no dezenove. Então, de lição de casa. O jogo, quem for fazer, em caligrafia, a oitenta e... Voltando, oitenta e quatro, oitenta e cinco e oitenta e seis. Certo? Então, esse foi o nosso encontro da aula de matemática de hoje. Grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.